Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje vocês vão ver muito pouco, porque eu vou fazer aquilo que vocês me pediram, que é mostrar o book journal que eu adquiri na Maga Paper, que é uma empresa que é patrocinada pela, ou que é da Helena Magalhães e portanto, ou de um grupo do qual a face mais visível é da Helena Magalhães, eu recebi e publiquei uma fotografia no Instagram e vocês pediram-me um vídeo mostrando em promenor a agenda e é isso que eu vou fazer hoje e portanto, vocês não me vão ver mais porque eu vou-vos mostrar a agenda. Então, aqui vamos nós. Ora bem, então vamos lá mostrar a agenda, ver se eu consigo fazer isto. Portanto, como veem, a agenda tem esta capa, está personalizada, diz Livros Gosto e tem um elástico para não se perder. Vamos abrir. E trazia este cartãozinho que eu coloquei aqui, a dizer thank you, obrigada pela tua compra e esperamos que goste. Todos os nossos artigos são desenhados e produzidos em Portugal, com atenção aos detalhes para que a tua compra maga paper seja sempre especial. Portanto, eu resolvi colar o postalzinho que eles me mandaram aqui. Na primeira folha diz só books journal e tem aqui uma capinha para se poder pôr auto-colante, se o que quiserem. Que continua também aqui do outro lado. Aqui diz quem pertence, eu vou passar porque já pus algumas indicações pessoais, mas portanto, aquilo que tem é o nome e depois o número de telefone, penso que veem o telemóvel e depois vem, fala connosco, as indicações todas e uma mensagem da Helena Magalhães, que é a criadora da maga paper e eu resolvi pintar este coraçãozinho que aqui está. A seguir temos, desculpem lá, informações pessoais, portanto, para quem quiser pôr nome, morado, e-mail, emprego, contacto de urgência e os dados importantes, cartão de cidadão, contribuinte, carta de condução, passaporte, grupo sanguíneo, o hospital de referência, as alergias, o dador de sangue, que é uma coisa importante. A seguir temos uma página para aniversários, o budget, ou seja, o orçamento que eu tenho para comprar livros, ou que eu utilizo para comprar livros, portanto, podemos pôr aqui os meses e o quanto vamos gastar, calendário de 2019, calendário de 2020, eu confesso que só vou usar a agenda a partir de janeiro de 2020. E depois tem umas frases, como ler mais, tem 10 conselhos de como ler mais. Aquilo que eu adorei foi estes pormenores, que são fantásticos. A seguir tem, eu quero ler este ano, uma listinha, onde se pode pôr, fazer uma listinha, eu não sei se uma página chega, mas pronto, pelo menos para mim. E depois tem os livros que me estão a recomendar. E esta página, sim, para mim é importante, porque eu vou aos outros canais ver, e eu vou chegar mais para aqui, por causa da luz, eu vou aos outros canais ver, e para mim é importante que eu perceba, posso fazer os livros que me estão a recomendar. A seguir temos novidades pesquinhas a chegar, portanto, aquilo que podemos querer comprar, estão a ver os pormenores. Os livros que empresto, nunca esquecer, o título e a quem emprestei, o que também pode ser importante, porque eu sou péssima a lembrar. E os livros que me emprestaram, devolver sempre, também é importante. Esperem aí, acho que não dá para ler, assim já dá. E o título e quem me emprestou. Temos aqui uma lista de 30 clássicos para ler. Eu já marquei aqueles que já li, portanto, são 30 clássicos. Temos Mataram a Cotovia, do Harper, que eu já li, não li, foi o segundo. Orgulho de Conceito, também já li. Jane Eyre, Harry Potter, 1984, Grand Gatsby, As Vinhas da Ira. Bom, eu vou-vos dizer que não li ainda A História de Uma Serva, é uma vergonha, quero ver se leio antes que saia a tradução do novo livro dela. Não li O Longe da Multidão, não li O Drácula, vi o filme, mas não li O Drácula. Não li A Cor Púrpura, vi o filme, mas não li. E o meu problema, A Laranja Mecânica, também não li, vi o filme, mas também não li. É sempre o meu problema, quando vejo os filmes depois para ler o livro é um horror. E o grupo também não li, este não li, nem vi o filme, que eu quero muito ver o filme, mas quero muito ler o livro. E o Misery, como vocês sabem, eu li este ano. Depois, para ler antes do filme, cá está, muito importante, novamente os pormenores, estão a ver. É uma coisa fabulosa que esta agenda tem, são os pormenores. Sugestões do Goodreads para ler, que é uma coisa que eu por acaso não costumo fazer, mas que se calhar vou começar a fazer. E depois temos os meus favoritos de sempre, portanto, e que quero recomendar sempre que me peçam uma sugestão. Títulos e autores, isto é bom porque às vezes há livros que nos ficam e que na altura em que nos pedem sugestões, nós acabamos por não ter os nomes presentes. As minhas leituras terminadas, portanto, o nome, podemos escrever o nome e as estrelas, também não sei se vai dar. E depois temos aqui algumas frases, 10 frases para ler quando precisamos de ajuda emocional. Portanto, penso que vocês conseguem ler algumas delas e portanto são 10 que aqui estão. Ora, livrarias para visitar e voltar, dinheiro gasto com livros é um investimento para a vida e o nome e a morada, o que também é muito importante porque às vezes há amigos nossos que nos dão essas informações e depois nós esquecemos. Datas importantes, o dia do livro português, o dia mundial do livro, o dia do autor português e o dia mundial das bibliotecas e depois algumas importantes. E eu acho que aqui serve as apresentações de livros que eu gostasse de ir. Só um amante de livros vai entender, eu esta ainda não marquei nada porque quero ler com atenção as frases que elas puseram aqui e lista de compras. Portanto, aqui temos uma listinha de compras também, não sei se para onde dará, mas pronto. Vamos ler e aqui começa. Eu tenho aqui o marcador que eu vou vos mostrar, é lindíssimo este marcador, desculpem lá a luz, mas sou onde eu consegui gravar. E aqui vem as folhas, é igual à capa e aqui vem as folhas mais importantes, o meu diário de leitura. E o que é que eu tenho? Tenho o título, o autor, a editora e o género. Desculpem, vou focar. Comecei a ler, acabei de ler, gostei e as estrelas. E depois diz notas, opiniões, comentários e citações favoritas, o que é ótimo principalmente para, ajuda imensa a fazer os vídeos. E aqui continua o meu diário de leituras e vai por aí fora. E tem, como vocês veem, um número significativo destas folhas, o que para mim é muito bom. Estão a ver? Continuam. Ai, desculpa. Continua sempre e vem, continua e vem até aqui. E depois tem aqui mais duas folhas, é uma folha só, de um lado e do outro, peço desculpa, para notas. Portanto, temos aqui as notas. E temos aqui outra frasezinha da Toni Morrison. Se existe um livro que gostarias de ler e que ainda não foi escrito, então tens que o escrever. E novamente eu vos chamo a atenção para os promenores. E acabou a agenda e eu vou vos mostrar a contracapa da agenda. Deem-me aqui um espaço, a capa é assim e a contracapa é assim. Como veem, a agenda é muito útil, muito prática, muito simples e acaba por ter tudo aquilo que um amante de livros precisa, que é o seu diário de leitura. Para quem faz conteúdo, para mim é bom porque posso pôr aqui aquilo que eu acho escuso de estar a andar com papelinhos ou a andar à procura nos vídeos das citações. Portanto, posso fazer tudo isso aqui, o que me vai certamente poupar algum trabalho. Estou desejosa que janeiro chegue para que este book journal seja estreado. Não é que não possa ser estreado já, mas eu acho que janeiro é uma boa altura para fazer esta nova organização, nomeadamente no Co-Canal e às leituras de respeito. Pronto, espero que tenham gostado. Desculpem qualquer coisa na gravação, mas eu ainda não sou muito expedita a ter a câmera na mão e a fazer este tipo de gravações. De qualquer forma, espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, até a próxima!